Sim, eu desmontei todo esse K7 de 36.000 BTUs da TCL para entender se ele é uma boa escolha para você, instalador. Quer ver isso tudo em detalhe? Acompanha comigo nesse vídeo aqui. Chegou a hora de você saber todos os detalhes do novo ar-condicionado K7 da TCL de 36.000 BTUs. Aqui, eu recebi ele na obra, no meio da obra, aqui na obra da minha casa. E detalhe, ele vai ser instalado aqui, nesse teto. Tem 4 metros de altura. Dá uma olhada? Então, em detalhes, eu vou fazer, eu vou mostrar para você o que tem, quais os diferenciais dessa máquina, eu já posso falar. É uma máquina 100% inversa, com motor BLDC, 10 anos de garantia no compressor, 2 anos de garantia na máquina. E uma coisa que eu mostrei. Fábio, por que você está mostrando essa caixa, assim, suja? Porque a gente está numa obra. Mas o detalhe que eu gostei é que o painel do K7, que vai na evaporadora, ele vem protegido nesse pallet. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, muito bem protegido. Isso é um cuidado muito grande logístico. Porque eu vejo por aí, de K7 chegar, o instalador começar a instalar, e vai ver, o painel está amassado e quebrado, e começa a briga para saber quem vai pagar a garantia, quem vai acionar a garantia. Aqui, a TCL já mandou bem nesse primeiro quesito. Vamos mostrar em detalhes aqui? Eu vou mostrar eu abrindo aqui para você. Então, a gente já começou aqui a abrir a caixa, ó. Essa aqui é a caixa da unidade evaporadora. Aqui, a gente já vê alguns detalhes. O primeiro que me chama mais atenção é a classificação A do Imetra, né? Aqui é a etiqueta do equipamento. Agora, outra coisa muito interessante é que ele vem com fluido R410A. A nova, essa linha de K7, continua com fluido R410A, ok? Não é com R32. E bem aqui, na unidade condensadora, provavelmente vai vir quanto de vento, fluido e refrigerante. Ou seja, na instalação, quantos metros dá para você fazer a instalação com o fluido que já vem. Provavelmente, na condensadora, tem. Daqui a pouco, eu vou desembalar essa unidade evaporadora e vou poder mostrar para você em detalhes aqui, ok? Agora, deixa eu mostrar para você a unidade condensadora. É uma unidade condensadora no formato barril. É 36 mil BTUs, então vamos ver aqui. Bem, você já viu a primeira coisa que era extremamente robusta. Proteção Goldfin, proteção contra a ação da maresia. Isso torna o equipamento muito mais resistente em áreas onde tem o efeito da maresia ou o efeito do clima. Por exemplo, 10 anos de garantia no compressor, produzido em Manaus, produzido no Brasil. E vamos ver aqui onde está a quantidade de fluido e refrigerante que vem no equipamento. 770 gramas de fluido e refrigerante. Muito bem, R410A. Então, aqui está o modelo. Esse é o modelo 36 mil BTUs. Motor DLDC, ou seja, ele é 100% inverto. Esse também é um grande diferencial, porque a gente encontra por aí equipamentos que são inverter que não são motor BLDC. Isso torna o equipamento realmente mais econômico e gerando no ambiente mais conforto. Agora, eu vou desembalar aqui o painel. Eu vou dar uma acelerada no vídeo para eu poder desembalar o painel. Muito bem, aqui você já está vendo o painel. Aqui tem o display da temperatura, aparece aqui. E por que isso aqui é interessante? Você já deve ter feito manutenção em split cassete. E aí, muitos cassetes hoje em dia não têm mais esse painel aqui, mostrando a temperatura. Aqui mostra a temperatura e o código de erro. Você sabe o quanto é chato. Você tem que tirar o painel, subir no cassete e ir lá tentar entender pelas luzesinhas qual o código de erro. Aqui ele já aponta. É um grande facilitador. Saída 360 graus. Isso aqui não está para enfeitar só, não. Tem saída de ar por aqui, saída de ar por aqui, saída de ar por aqui e por aqui. E naturalmente pelas vans. Então, esse também é uma coisa muito importante a ser destacada. E daqui a pouco eu vou mostrar o controle remoto com as funções. Agora, vamos mostrar em detalhes aqui um pouco mais da evaporadora. Dentro aqui da unidade evaporadora, vem o controle remoto. E onde vem o manual. Manual que os penduradores por aí, geralmente, deixam de lado e não leem. Espero que você não. As boas práticas da refrigeração pedem que você leia o manual mesmo, que você já saiba instalar o ar-condicionado. Controle remoto. Simples de ser usado, com as funções completas. Detalhe para a função eco. Função eco que torna o equipamento mais silencioso e a função mais econômica, dependendo do uso, geralmente, para quem vai usar mais à noite. Ok? Então aqui, como eu já tinha mostrado anteriormente, as informações todas da unidade evaporadora. E eu posso ver aqui, pelo menos, os cuidados, olha. Eu vejo cuidados aqui com espumas, provavelmente, para evitar as vibrações na hora da instalação. Aqui vem a parte do circuito elétrico. E aqui dentro, eu vou abrir com essa chave aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar um pouco do circuito elétrico da unidade evaporadora. Provavelmente, aqui dentro, é onde está a placa eletrônica do evaporador. Dá uma olhada aqui na placa. Ela está blindada aqui dentro, né? Protegida aqui dentro. Gostei aqui das conexões e das proteções. Bem feitas. Olha aqui, ó. Verdadeiramente muito bem cuidada. A coisa é bem estruturada. A TCL é o terceiro maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Ela não é um fabricante que contrata outras empresas para produzir e colocar a sua logomarca. Pelo contrário. Quando eu estive na China, eu pude conhecer a TCL. E pude ver o tamanho da TCL. Na época que eu fui em 2017 e 2018, ela no Brasil ainda não tinha essa força. E hoje ela tem essa força. Tanto no highwall, quanto no cassete, quanto no piso teto. Chegando com uma linha de VRF, multi-split. E eu pude ver que era um produto de qualidade. Não pelas televisões apenas, mas pelos ar-condicionados também. E eu estou vendo isso nos cuidados aqui. Eu mesmo já abri muitos ar-condicionados por aí. A gente vê, de alguns fabricantes, ar-condicionados que tem um design bacana, mas no fundo, quando você abre, você vê que é um projeto mal feito. Aqui é um projeto bem elaborado. Onde você vê que é uma empresa que produz o que vende. Não é que coloca a sua logomarca comprando lá da China ou da Ásia de outro fabricante. Então, aqui é a placa da unidade evaporadora. Uma máquina muito bem construída. Com muita cautela. Você não vê rebarbas e peças mal instaladas. E aqui, o esquema elétrico da unidade evaporadora. Tá ok? E aqui, a unidade condensadora. Desconectei aqui o motor do ventilador da placa para poder mostrar para você. Então, primeira coisa, a gente vê aqui o motor BLDC e aqui a ligação elétrica para a placa. E aí, eu vou colocar isso aqui de lado. E aqui, você já consegue ver. Olha aqui, a placa da condensadora, protegida e blindada também. Então, quando você for fazer uma higienização, a higienização se desconecta rápido. De fora, de dentro para fora. Compressor. Você vê um compressor inverter aqui. Deixa eu ver. Um compressor, uma máquina monofásica. Um compressor GMCC. Um compressor de extrema qualidade. Tá ok? Uma manta de proteção. Uma manta de proteção acústica e de vibração de ruído. E você vê, volto a dizer, todo o aletado com proteção contra o efeito da maresia. Uma máquina muito bem construída. Mais um detalhe da condensadora, válvula de expansão eletrônica também tem. Tornando o equipamento mais eficiente. Volto a dizer, a gente vai instalar essa unidade evaporadora aqui, nesse teto. Esse teto tem aproximadamente 4,10 metros, 4,15 metros de altura. É uma máquina de 36 mil BTUs. Então, a carga térmica foi projetada já pensando na provável e possível perda da distância de 4 metros que vai ser instalada. Só que essa máquina aceita uma distância de 30 metros entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora. Com desnível de 20 metros. Então, ou seja, imagina que se eu precisasse colocar a condensadora, sei lá, lá do outro lado da rua. Seria possível se fosse necessário. Então, mostra que é um projeto bem elaborado de um equipamento muito bem feito. O que eu gostei até aqui, eu gostei no capricho na qualidade da máquina. Tem uma coisa, essa unidade condensadora, ela funciona, a máquina funciona com o range de temperatura externa de 5 graus a 50 graus. Aí, às vezes, você se pergunta, pô, mas 50 graus de temperatura externa, pra que isso? No último verão que passou no Rio de Janeiro, passou a sensação térmica de 60 graus. Então, ou seja, a máquina funciona com a temperatura externa de até 50 graus. Mais um grande diferencial, mais um ponto positivo pra TCL. Um detalhe muito interessante é que a máquina tá em cima do pallet. Então, você tá me vendo falar, mas tem um detalhe ali que ela tem alguns centímetros no pallet, mais a própria embalagem, tá? Então, ou seja, eu realmente achei, pro grau de eficiência energética, selo Procel Classe A, eu achei uma máquina realmente compacta. E uma máquina de fácil manuseio. Tenho certeza que você, instalador, vai se surpreender na hora que você colocar a mão pra instalar ou fazer manutenção num equipamento como esse. A pergunta é, você quer ver a instalação desse equipamento? Quer ver como é que funciona a instalação aqui, nesse ambiente? Coloca aqui nos comentários se você quer ver a instalação passo a passo desse K7 de 36 mil BTUs. A gente se vê nos próximos vídeos.